Na oração de hoje eu quero pedir ao Senhor que te proteja em todos os âmbitos de sua vida. No seu relacionamento, no seu trabalho, no seu caminho, na trajetória da sua vida. E eu quero pedir principalmente que Ele renove a tua fé. Reze junto com o Padre agora. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Dignar e vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo, de toda a violência, de toda a cilada, dos acidentes, de toda e qualquer enfermidade. Hoje eu vou sair com os meus amigos para me divertir, Senhor. Vou ao cinema, vou ao teatro e onde quer que eu vá, fica comigo, Senhor. Fica na minha frente, fica do meu lado, fica atrás de mim e que nenhum mal me aconteça. Sim, Senhor, eu te peço por cada um deles que nos acompanham agora nesta oração. A tua palavra nos garante. O Senhor dê uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem hoje, nem sempre. E nem a desgraça baterá na tua porta. O Senhor te abençoe e seja para ti refúgio e proteção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.